O local fortificado do Abismo de Helm, o refúgio dos Cavaleiros de Rohan. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Forte da Trombeta, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. No original, Hornburg, o Forte da Trombeta é uma antiga fortaleza gondoriana. Sim, vocês pensaram que ela tinha sido construída pelos Cavaleiros de Rohan? Pois esse forte é mais antigo do que a chegada dos Rohirrim. E quando eu falo antigo, eu me refiro à Segunda Era. Na época de Helm, a fortaleza já existia há praticamente 3.000 anos. O nome forte da trombeta é uma referência à trombeta de Helm Mão de Martelo. Quando os Rohirrim tomaram posse da antiga fortaleza, deram a ela um nome em sua própria língua, Suthburg, que deve significar algo como Fortaleza do Sul. Eles a chamavam assim porque era a fortaleza que guardava o Desfiladeiro de Rohan e os Vals do Isen, sendo que a outra era Isengard no Norte. O Forte da Trombeta era considerado o local mais poderoso de Rohan, mais até do que Edoras e Fano da Colina. A fortaleza foi construída no lado ocidental de Calenarathon, na pedra que se conectava à Muralha do Abismo. Esta era uma parede de rocha sólida com cerca de 20 pés de altura, e tão larga que quatro homens poderiam caminhar em cima dela lado a lado. O parapeito da muralha servia de abrigo, pois somente um homem alto podia enxergar por cima. Então, nessa imagem que aparece no vídeo, imaginem que esse parapeito em que o Théoden coloca a mão era bem mais alto. Havia também algumas fendas na pedra através das quais era possível atirar. A Muralha do Abismo ficava abaixo do Castelo do Forte da Trombeta, ao qual se conectava por uma escada. As Pedras da Muralha foram dispostas com tanta habilidade que não era possível achar apoio para o pé em suas juntas, e, no topo, projetavam-se como um penhasco escavado pelo mar. O Forte guardava um profundo vale aninhado no nordeste das Montanhas Brancas, abaixo de Thryhyrne. Falamos sobre essa montanha lá no TT 437, sobre as Montanhas Brancas. A garganta que ficava nas colinas, nas montanhas, era chamada de Abismo de Helm, pois é ali que o antigo rei Helm Mão de Martelo havia se refugiado. Diante da Boca do Abismo ficava o Portão de Helm, onde havia um contraforte de rocha que se projetava do penhasco setentrional. Exatamente atrás do Abismo de Helm, entrando nas Montanhas Brancas, ficava Aglarond, as Cavernas Cintilantes, sobre as quais falamos lá no TT 112. Sobre a crista elevavam-se altas muralhas de pedra antiga, e no seu interior havia uma torre altiva. Dizia-se que nos longínquos dias da glória de Gondor, os Reis do Mar haviam construído ali aquela fortaleza com as mãos de gigantes. Além de ter relação com a trombeta de Helm, o Forte tinha aquele nome porque uma trompa que fosse tocada na torre ecoava no abismo atrás dela, como se exércitos antigos saíssem para a guerra vindos das cavernas. Por baixo da muralha saía o Riacho da Trombeta, através de um grande aqueduto. O riacho fazia uma curva em torno do sopé da rocha da trombeta e depois fluía por um sulco pelo meio de uma larga nesga verde, descendo suavemente do Portão de Helm para o Dique de Helm. Dali, o Riacho caía na Garganta do Abismo e saía para o Vale de Westfold. Tolkien fez um rascunho do Forte da Trombeta e do Abismo de Helm, então quem quiser ver todos os detalhes que ele colocou é só pausar o vídeo e dar uma olhada. Quando Calenarthon se tornou Rohan e, por consequência, seus moradores passaram a ser os Rurheirin, o Forte da Trombeta passou para eles. O mestre de Westfold morava na Fortaleza, junto ao Portão de Helm. Na época da Guerra do Anel, quem ocupava essa posição era Erkenbrand. Quanto da ocupação dos Terrapardenses e da usurpação de Wulf, Helm Mão de Martelo refugiou-se no Forte durante o Inverno Longo, como nós vimos lá nos TTs nº 555 e 341, que é sobre Helm. Sobre a ida de Théoden para o Forte e a Batalha do Abismo de Helm vai ter vídeo próprio aqui no futuro. Então é isso, pessoal! Hoje fechamos mais uma importante Fortaleza da Terra-média. Aliás, mais uma que demonstra a grandiosidade da arquitetura númenoriana ou gondoriana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!